Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda Ô, 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 ô Aí, John, aí, aí, aí Aí, meu mano, pega a improvisada John John é original, John John é a marca falsificada Cê entenda, meu mano, eu vou fazendo, cê é fraco No freestyle, você sabe que eu disparto esse sol E aí, é nó, é a marca falsificada Só que é John John e lutador Toma guto velada Qual é essa visão que eu faço tranquilão? Eu faço tranquilão Na moral, na instrumental Em nego drama, prova, sabe que é sensacional Aí, na moral, eu não me canto Essa é a dupla André e Robinho quando jogava no Santos Ah, falou certinho, ah, falou, ah Samuel Ito É Samuel Ito Não, é Samuel Ito Samuel Ito Aí, aí, aí Agora que eu reconheceu Tranquilidade, tá ligado, você se fudeu Só que tá ligado a vida é um paraíso, não é um resort Aqui é o Duduzinho, a Angélica do Big Brother Bagulado, tudo tanto é parecido Tu quer rimar comigo, meu parceiro tá ligado, quer confio E eu sou Johnny, um só caminho Zé Pequeno e Duduzinho Zé Pequeno e Thiaguinho Ih, peraí que foi Emagrecendo, tá fininho É, segurado Segundo gambada que terminou o começo Certo, Johnny? Certíssimo Tem que esquivar pro lado ao contrário se não some Seu peito quase acertou meu microfone Abaixa um porquinho, bitch Com todo o respeito Se não, nós fica tristes Você é feio, sua rima é escrota Dá um sorriso, um serrote Dentro da boca Link, link, link pra cortar o teu beijo Tá tranquilo, tu é feio, olha o teu crânio e o teu puxo Não, mano, lá não é escroto, pode acreditar Muitos crotos é queimam a casa E depois sai pra manjar Vem lá pra cima da boda com essa parada Tá tranquilo, eu chego aqui pra fazer a rima improvisada Tá certo, Johnny Me pega a visão, a verdade é o lucro A sozinha é pequena, toma uma doidão, quer que a boca não é tua Você entende a boca? Aqui só coerente, a boca não é tua Mas o seu dente deve ser o gerente Os dentes são meus Tem um montão, a boca é minha Sim, o seu cuzão Não acredita que a boca é minha não? Na sebreia? Não acredita não? Pergunta que vem de boca marivéia É bagulho tá doido, puta que pariu É teu dente vendendo ar de puta Com vuzú, o bagulho é muito bom Tu ainda quer rimar Eu tô bola no freestyle, tá pra gente aqui somar Tá ligado que o freestyle é que é genético Claro que a boca é nossa Toma ataque soviético Vai menor Vira é nossa Cê tá ligado, o 2L6 é o que? Vila força Ataque soviético menor Cê fica no quadro e se fosse bomba Cê tá ligado, eu sou Oshimi Nagasaki Cê vai ser expulsivo Você é muito fraco E o meu freestyle sabe GTA já chega e mato Calou, calma Cês tão muito desesperado Final da noite família Tá acelerado Johnny GTA e Nego Drama versus John e Johnny Certo? Mais barulho quem gostou mais da rima de GTA e Nego Drama Johnny e John Cês tão morto família? Então Pra final cês vão ficar fazendo esse barulho Aí família, de novo Barulho para GTA e Nego Drama Barulho MC John e Johnny MC Vão pro alto família, eu vou contar Ou vocês confirmam ganhar o terceiro Terceiro! 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 Aí quem terminou começa Segue o fluxo aí Alan Roda Cultural Batalha do Tank O que vocês querem ver? Sangue! Essa é Roda Cultural Porra Batalha do Tank O que vocês querem ver? Sangue! Essa é Roda Cultural O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? É Roda Cultural Vão! Vão! Aí meu mano Vou começar legal Como é que meu freestyle Você sabe que aqui cê passa mal Sabe por que GTA representa Eu vim pra apresentar A cura que a medicina não apresenta Vai meu mano Chego aqui sem escurrasco E aí meu mano Cris Não venha com um golpe baixo Conhece que tá ligado que eu represento o gueto O beat adora o drama, acho que eu não represento os pretos Tu falou de medicina e eu não uso truques Jônia não fica bonito nesse chamado aqui é o hospital Aquele lá, o desenho irmão, eu faço na função Mas tá tranquilo, isso aqui é rap e disposição Você nesse chamado, olha, doutor Hollywood, seu cuzão Hollywood é só o cigarro que tu fuma e tu tá mais preto que teu pulmão Aí pra tu entender, fica difícil de compreender Vai tirar a raciça com a mão preta, não sabe se é a foto sua ou não Cê quer me chamar de Cris, aqui perante a improvisada Você é o perigo, só tá camelô, só traz uma falsificada Cê entendeu meu mano, aqui não se esconda Você era o perigo, mas de perigo mesmo, aqui você nunca afronta E pega a visão que eu faço freestyle meu mano Agora na continuação, falou de doutor Hollywood Eu te ganho num cigarro, mandando o passeio de um caltão Cué, entendeu? Pelo visto não Cué meu mano, você tá chapado Eu sei que eu tô chapado, tá ligado que eu não erro Cê tá mandando o passeio do black Tu tá ligado que é preto e não aparece no escuro Eu até embolei aqui na rima Mas tá tranquilo mano, eu faço aqui na disciplina Pior foi o Cris, que tava apaixonado Foi fazer flexão com a boca e ficou com o beijo malhado Que merda Que merda Que merda Meu Deus, meu Deus, meu Deus Que merda Que merda Que merda Vai que a gente não foi pra ele Tá ligado? Tá Então família, não faz risco só que o beatpad Exato Isso aí, pede aí Samora, eu sei que corro Mão pro alto e barulho quem gostou mais da rima de Nego Drama e GTA Uou Mão pro alto e barulho quem gostou da rima de Johnny e Joe Uou Johnny e Joe Uou Nego Drama e GTA Uou Suave Tchau Tchau Tchau